Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que faz um procedimento que muitas pessoas estão com dúvida e estão me pedindo aqui no canal. Que é pra compartilhar a mesma câmera IP com vários dispositivos celulares. Então aqui no caso eu tô com uma câmera A8 Pro em mãos. Essa câmera utiliza o aplicativo ICE pra fazer o pareamento com o celular. E esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês então não precisa ser o mesmo modelo, tá? Pode ser qualquer câmera que utiliza o aplicativo ICE. Se tiver com o aplicativo ICE vai funcionar. Mas é muito importante que vocês façam o passo a passo exatamente igual eu vou estar fazendo aqui no vídeo pra que funcione, pessoal. Beleza? Então vem comigo que a gente vai mostrar esse passo a passo aí. Esse celular aqui ó, eu tô com uma conta logada nele, dentro do aplicativo, né? É a minha conta pessoal, do meu Gmail. E aqui ó, eu tô com outra conta logada do meu Facebook, que é o Hotmail. Então são contas diferentes, tá? Isso daqui é um ponto que muita gente erra. O pessoal tenta logar a mesma conta em dois, três, até quatro dispositivos diferentes e aí dá erro. Não é assim que faz. Cada celular com o seu próprio aplicativo vai ter uma conta diferente logada dentro desse aplicativo. Beleza? Agora ó, o método é muito simples. Pra compartilhar, vocês podem ver que eu tenho duas câmeras aqui no meu celular. Pra compartilhar só a câmera de cima, eu venho aqui, clico em compartilhar. Eu venho embaixo, compartilhar. E já vai abrir pra mim o QR Code. No outro dispositivo, eu venho em mais. Compartilhar, tá vendo? Do compartilhamento. E vai abrir aqui pra mim ler o QR Code. Então eu coloco um celular na frente do outro. Deixa eu limpar a câmera. Vamos tentar agora de novo. Pronto. Leu o QR Code? Nesse momento, eu já tenho acesso sobre a câmera. Tudo que tem aqui, eu vou ter aqui ó. Todos os acessos. Eu consigo até mesmo movimentar a câmera pelo outro dispositivo. Tá vendo, pessoal? Tô movendo em um celular e move nos dois. A mesma coisa ó. Eu tenho acesso remoto à câmera também. Bom, quantos celulares eu consigo fazer isso? Aqui em casa, pessoal, eu tenho quatro celulares conectados na mesma câmera. Até quatro celulares conectados na mesma câmera, eu posso afirmar pra vocês que funciona. Mais que isso, eu não sei se funciona porque eu não testei. E o aplicativo também não coloca limite. Então, não sei qual que é o máximo dessa conexão, desse compartilhamento de câmera. Agora, outro detalhe também muito importante. Vamos supor que você tenha mais de uma câmera em sua casa. Aqui eu compartilhei só a câmera de cima. Se eu quiser compartilhar a câmera de baixo, vai ser a mesma coisa ó. Eu vou vir aqui ó. Compartilhamento é da câmera de cima. Esse compartilhamento aqui é da câmera de baixo. Então, eu vou vir aqui. Vou clicar na câmera de baixo. Vou clicar em compartilhar. Abri o QR Code de novo. Agora, no outro celular, eu vou vir aqui ó, no mais, que é pra adicionar a outra câmera. Vou vir em compartilhamento. É o mesmo esquema. E agora, eu vou ler o QR Code. Se não tiver funcionando, o que você faz? Dá um print aqui na tela. Pronto. Transformou. Essa tela aqui em foto. Vem aqui na sua galeria. Abre o print. Dá um zoom bem grande aqui no QR Code. E pronto. Isso aí vai resolver ó. Pronto. Facilita pra câmera. Bom. Vamos voltar aqui pro aplicativo. Vocês podem ver que agora eu tenho uma câmera nova aqui em cima. Que corresponde com essa segunda câmera aqui embaixo. E é a mesma coisa. Eu tenho acesso remoto a ela do mesmo jeito ó. Eu consigo movimentar. Vocês podem ver que movimenta os dois celulares ao mesmo tempo. Um independente do outro. Então os dois tem acesso remoto a esse tipo de movimentação da câmera. E todo o resto aqui. Eu consigo falar através da câmera. Eu consigo ouvir através da câmera. Eu consigo baixar uma imagem aqui. Então é um acesso remoto. Vamos supor que sua família mora aqui no Brasil. Seus pais moram no Brasil. E você tá morando fora do Brasil. Você quer ter acesso remoto a essas câmeras. O que você vai pedir pra sua família fazer então? Você vai pedir pra sua família vir aqui. Clicar em compartilhar. Tá vendo o QR Code? Você vai fazer aquele procedimento. Vai dar um print screen na tela. E vai enviar esse QR Code através do WhatsApp. Essa pessoa vai abrir o WhatsApp lá fora do Brasil. Vai pegar esse QR Code. Vai ler esse QR Code. E pronto. Ele vai ter acesso remoto em tempo real. Também a essa câmera. Então é um procedimento bem simples e fácil pessoal. Não tem por que ter dúvidas. Beleza? Agora vamos deixar esse QR de lado. E vamos ficar só com esse daqui. Porque outra dúvida das pessoas. É com relação a visualizar as câmeras ao mesmo tempo. Vocês podem ver que aqui eu tenho acesso a cada uma câmera. Uma independente da outra. Quando eu vou clicar. Aparece só uma. Se quiser ver todas elas ao mesmo tempo. É só vir aqui em cima no quadradinho. E clicar aqui em cima. Vocês podem ver que apareceu as duas câmeras em tempo real. Se eu clicar aqui do lado. Ela vai girar. E pronto. Aqui já vai ter as câmeras em tempo real. Se você dá uma olhada aqui. Nos reloginhos. Das duas. Está andando. Então quer dizer que eu estou vendo ali em tempo real. As duas câmeras. É lógico que essas câmeras aqui pessoal. Eu coloquei mesmo só para ilustrar. Não está instalada na minha casa. Foi só para fazer esse vídeo mesmo. Vocês podem ver que o reloginho está rolando das duas câmeras. Então as duas câmeras estão online. Se tivesse mais câmeras aqui instaladas. Elas também apareceriam aqui em tempo real. Então é assim que vocês conseguem ver as câmeras em tempo real. Então eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa seu like aí. Que eu estou trazendo mais e mais vídeos aí para ajudar a galera. E é muito importante se você ficou com alguma dúvida. Deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O seu comentário, a sua dúvida. Porque se tiver muitas pessoas com a mesma dúvida. Eu volto aqui e faço um novo vídeo mostrando aí outros procedimentos. Esse vídeo mesmo foi porque teve muito comentário de pessoas com dúvidas. Nesse compartilhamento. Hein galera? Beleza? Então eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau!